Bolo de carne é bom, pire de batata, molho, quiabo. Talvez um daqueles pães de milho que sua senhora faz, se ela não se importar. Diga a Deus, ô pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no Senhor, mas deve parar com isso agora. Eu quero que pare com isso. Quero. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer. Para onde a gente vai, de onde a gente vem, ou por quê. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. Tenho muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender. Eu vou estar bem. Bem, essa é a parte mais difícil. Eu vou estar bem daqui a pouco. John, eu devo pegar isso agora. Depois, eu devolvo para você. Sabe, eu dormi hoje à tarde e tive um sonho. Eu sonhei com o rato do Dell. Eu sonhei que o senhor Dingle chegou naquele lugar que o chefe Howard falou. Lá em Radópolis. Sonhei que tinha crianças. E que elas riam dos truques dele. Puxa! Eu sonhei que aquelas duas meninas louras estavam lá. Também estavam rindo. Eu abracei elas, botei elas nos meus joelhos. Não tinha sangue no cabelo delas. Elas estavam bem. Nós vimos o senhor Dingle rolar naquele carretel. Como nós rimos, foi de doer a barriga. Tem muita gente aqui que me odeia. Muita, muita. Eu sinto isso. Parece abelhas me ferrando. Então sinta a gente, John. Desculpe pelo que sou. Por favor, chefe. Não bote esse negócio no meu rosto. Não me deixe no escuro. Eu tenho medo do 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 escuro. Ele matou elas com amor. É assim que é todo dia. E no mundo todo.